Bom dia galera, às 5 e meia da manhã, no 25 dos 12, Natal, eu nunca presenciei um momento desse há 33 anos que eu moro aqui e chegar a ver seis com porta aberta forte desse jeito. E hoje ainda abre a outra que tá chegando muita água lá em cima, hein? Seis. Há 33 anos que eu moro aqui eu nunca vi isso. Coisa mais linda e assustador ao mesmo tempo. E os pessoal daí de baixo devem estar muito preocupados, hein? Sempre tive vontade de ver as sete e esse ano parece que eu vou contemplar essa maravilha. E lá em cima continua assim, ó. Muita água, muita água. Aí cabeça, ó. Centro. Madeireira, sabe essa madeireira de bebê, ó. Vê só onde eu tô. Ó. No centro, ó. Vê só. Colégio social. Vê só. Eu tô no meio da água, doutor. Tô ajudando o pessoal aqui, o que eu nunca eu posso, né? Tô dando uma contribuição aqui, puxando as coisas do dentro de casa. Porque a coisa não tá boa aqui, não, ó. Vê só. Eu acho que tu conhece muito bem, ó. Madeireira bebê. Tu conhece. Ó. É tal pessoal, ó. Colégio social. Ó a altura da água. Vê só. Vou te mostrar só. Ó a altura que tá a água aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. E, ó. Mais de um metro de altura, ó. Eu tô aqui nesse momento, ó. Tô ajudando o pessoal. Tirar as coisas dentro de casa, ó. Aí, como é que tá, ó. Ah, agora, nesse exato momento. É isso aí, nego. Vou ajudar o pessoal aqui. E depois, na hora que não tiver mais ninguém precisando, ó. Olha lá o que é de gente, ó. É o jeito que é pra dentro, né, nego? É vida, assim, né? É ser humano. Então, tamo junto. Valeu, amigão. Mais tarde a gente tá junto, viu?